Alguém que defende a família, cidadão de bem, família conservadora. Brasileira, conservadora, cidadã de bem, defensora da família, né? Então é isso que me interessa. Tanto que tem a declaração de que separar pega mal pra Deus. Separar, Deus não vai gostar, quer dizer, então você tem que manter essa imagem, cidadã, conservadora, família e política, pessoa de bem. Bom, vamos lá. O que a Beth Luquezzi trouxe ontem que eu caí na cadeira? É o seguinte, o Anderson que foi assassinado, que é o marido dela... Pastor. O pastor. Era filho adotado. Ela que adotou o 55, ela adotou o Anderson. O marido dela era filho adotado dela? Era filho adotado. O Anderson era filho adotado. Ele era padrasto dele próprio. Olha só, eu vi a matéria da Beth Luquezzi, depois eu fui rever na rede social pra ver se eu tinha entendido bem. Então, ela adota o Anderson. Anderson namora a filha biológica dela. Então, o Anderson é filho e ao mesmo tempo gerro. O Anderson namorou a filha biológica da Flor de Lis? Sim. Aí depois é promovido a marido. É isso. Realmente é nojento. Ela faz parte dessa leva de políticos que usam o púlpito como palanque, usam o nome de Deus, usam o nome da família e quando a gente vê a prática... Assassina, fria... Assassina. Então, é uma das líderes da frente evangélica. Oi, gente! Com muita expectativa, indo agora pra algo importantíssimo que é a aposta do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. É, verdade. Alegria grande. Uma esperança, uma expectativa. Nós temos aí o privilégio que Deus está nos dando de presenciar esse momento. A aposta do presidente Bolsonaro está guardada por milhões de brasileiros e cada um de nós aqui tem um papel importante. Vencemos uma eleição sem tempo de TV, sem verba. Gente, acreditando, colocando fé em Deus acima de todas as coisas. O Brasil vai dar certo, o Rio de Janeiro vai dar certo. Indo pra posse. Vamos juntos. Vem comigo, vem com a gente. Vem comigo, vem com a gente.